Avança a democracia, o cientista político Humberto Dantas reflete sobre a liberdade de pensamento e expressão no país. Avança, Dantas. Olá, olá amigos, olá Paulo. Ô Paulo, eu quero voltar num ponto que eu trouxe ontem, sobre o quão as pessoas querem facilitar, em benefício dos seus argumentos, certas informações, e por ansiedade, ou mesmo por maldade, ou até por ignorância, acabam comprando meias-verdades, né? Acabam comprando informações falsas, acabam comprando a informação só até a metade do caminho. Eu tenho visto na internet nos últimos dias, Paulo, um pessoal fazendo, assim, verdadeira apologia ao fato de que todas essas manifestações em porta de quartel, essa bagunça que está sendo feita no Brasil, inconstitucional, ilícita, criminosa, na verdade, é o símbolo de algo que a Constituição garante de maneira absoluta, inquestionável e inalienável aos seres humanos no Brasil, que é a tal liberdade de pensamento, ou liberdade de expressão. O livre pensamento. Pois bem, Paulo, vamos sofisticar um pouquinho, só pra ajudar as pessoas a entenderem o tamanho da besteira que elas estão fazendo em termos legais, e quem sabe um dia esse país toma vergonha em termos legais e pune quem tem que ser punido. Olha só que interessante, Paulo. O artigo 5º da Constituição é um primor. E ele dá muitas garantias aos cidadãos brasileiros, tanto no que diz respeito a questões individuais quanto questões coletivas. Só que ele é longo, e aí tem gente que tem preguiça de ler, né, Paulo? A grande questão é a seguinte, o artigo 5º, quando você vai ali no quarto item do artigo, eu não vou usar aqui o juridiquês, ele diz que o pensamento é livre. Aí vem as pessoas e dizem logo, tá vendo? Pode falar o que quiser, pode fazer o que bem entender. Não, Paulo. Por exemplo, no 41º, tá dizendo que não pode existir discriminação. Então você não é livre pra pensar contra as características de alguém, por exemplo. O 42º é mais específico ainda, fala de racismo. Portanto, você não é livre pra pensar, por exemplo, numa lógica racista, porque racismo é crime. Mas lá no 44º tá a ação fundamental. É proibida qualquer ação militar ou civil contra o Estado Democrático de Direito e os preceitos constitucionais. E o que que essa galerinha tá fazendo na porta do quartel? Pedindo, afrontando a lógica da democracia. Atingindo diretamente a lógica das eleições. Portanto, batendo de frente com a Constituição. Só restaria, se existisse justiça, uma alternativa. Cadeia. Avança a democracia. Avança.